Olá pessoal gravando essa operação aqui ó utilizando lote mínimo tá no euro sd né qual que foi o pensamento tinha uma região do order block marcado aqui tá o preço veio trabalhou aqui voltou não veio buscar a mínima conforme a gente sempre espera né veio rompendo essa fazendo tendência de baixo aqui só que acontece pessoal preço veio rompeu e aí quebrando esse order block tá então ele tá quebrando esse order block veio testou o order block novamente isso aqui é um breaker block né e agora ele tem de levar o preço lá próximo order block tá bom é coloquei o stop aqui abaixo desse fundo que é um fundo que ele rompeu a esse topo né então fundo forte ele vem rompe vai trabalhar aqui pode trabalhar mais um tempo até levar o preço ali para cima tá bom então eu entro aqui entrei aqui já entrei já quando esse pequeno voltou aqui tá bom eu queria entrar num ponto mais dentro desse order block né para ficar um stop um pouco mais barato e agora esperar essa operação evoluir até lá no nosso ponto tá bom se ele vir e passar aqui desse desse ponto aqui ele vai fazendo stop né então nossa operação aqui tá praticamente um para um tá bom essa operação aqui é um pouco mais arriscada porque as melhores operação é quando você pega realmente aqui igual nesse order block deixou aqui né que ele rompeu e deixou esse último candle de baixa né então poderia ter esperado pegar aqui também caso ele venha aqui também eu posso querer entrar com um lotezinho aqui tá bom e levar o preço bom e aqui eu espero ele trabalhar nessa região tá porque ele vai ter o trabalho de passar aqui mesmo isso vai até chegar a esse ponto aqui tá bom aqui pra cima e tem outros order block foi deixado aqui em cima tá bom tem liquidez aqui em cima também e agora é esperar o preço trabalhar para chegar lá no nosso preço tá bom até chegar no nosso alvo perdão tá então vamos deixar essa operação rolando aí vamos ver o que vai dar e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.